Olá! Seu smartphone possui o sistema Android? Aprenda agora as capacidades de conexão com a central multimídia do seu Honda. Vamos lá? Certifique-se de que o seu smartphone possui a versão Lollipop ou posterior. É só conectá-lo em uma das entradas USB e o sistema fará a conexão via Bluetooth automaticamente. Para maior comodidade, os carros Honda possuem duas entradas USB. Agora, você controla tudo pela tela do seu multimídia ou pelos comandos no seu volante multifuncional, sem distrações enquanto dirige. Com o comando de voz acionado, é só dizer OK Google. Por exemplo, diga OK Google, farmácias por perto. Quer mais alguma coisa? OK Google, previsão do tempo para hoje. Recebeu mensagem do WhatsApp ou SMS? Eu leio para você. Não se esqueça da nossa reunião, hein? Quer responder depois de ouvir? É só ditar que eu transformo em texto. Chego em 10 minutos. Quer trocar a rádio ou deslizar pela sua playlist, basta clicar na tela do seu multimídia ou usar os comandos no seu volante multifuncional. Mas, se preferir, acione o comando de voz no volante e podemos ouvir sua playlist favorita do Spotify. É só dizer OK Google, ouvir favoritas do Spotify. Se alguém ligar, é só atender pelo volante ou pelo multimídia. Eu abaixo a música para você. Todos os ajustes manuais você faz com o carro parado e freio de mão acionado. Sua segurança em primeiro lugar. Quer saber mais? Acesse aqui e descubra mais possibilidades com a central multimídia do seu Honda. no partnership para você. Se exatamente?